Música Meus amores, estamos indo para o supermercado aqui na Áustria, vou mostrar para vocês os preços em euro Também vou deixar a cotação do dia na tela e vou converter a moeda em reais Para vocês ter uma base de valores, quanto que a gente paga nos alimentos aqui Mas vale lembrar vocês também meus amores, que aqui a gente tem um salário mais alto, o poder de compra é maior do que no Brasil Então essas comparações, às vezes não são legais, mas por curiosidade eu vou deixar na tela para vocês Aqui logo na chegada também temos um posto de combustível e vou mostrar para vocês o preço do diesel e da gasolina Oi meus amores, aqui é a Fab Fashion Mix pelo mundo, sou brasileira, moro na Áustria No vídeo de hoje eu vou fazer uma compra no mercado que se chama Hofer, então vem comigo Música Partimos então fazer a nossa compra da semana, a nossa nena vai junto Olha só, uma das coisas que eu amo aqui na Áustria A organização, já começa pelos carinhos Você precisa de moeda para conseguir pegar o carinho, gente Esses carinhos ficam assim, fora, expostos Então você precisa de uma moeda de 50 cent ou de 1 euro E aí você vai, pega o carinho e vai para o mercado Começando pelas frutas, aqui a gente já tem umas frutas lindas Olha só essas maçãs 2,29 euro Quero mostrar para vocês o valor dos limões 2,48 euro Gente, são 13 reais E aqui também já temos uma mão, gente 3,99 euro E olhem só essas uvas, gente Quantas uvas lindas 2,79 euro 2,99 euro Natal chegando Já temos os calendários natalinos Olhem esse da Milka Que é uma maravilha, delicioso Está por 3,99 euro Que na cotação do dia dá 20 reais e 94 centavos 5,99 euro Esse daqui que é o xodó de todas as crianças Por 5,69 Olha só esse calendário, que fofo Esse está por 1,19 euro Cicinhos também 7 euros 5,49 Olha, da Haribo Eu vou deixar o valor em real para vocês, gente Esse é o nosso pão preferido Tem os quadradinhos também 1,69 e esse é 2,09 Bolinho Está de 2,19 Gente Esses daqui são uma delícia 2,99 São muito bons Aqui tem vários doces Geleia de morango Maravilhosa 1,49 Eu acho o preço muito bom É uma geleia maravilhosa Tem também A de pêssego A de pêssego dá 1,69 Esses pães pré-aquecidos Para fazer no forninho São uma delícia Também com worst salário Deixa eu mostrar o valor do mel Gente, olha só O mel Tem vários preços 8,49 6,29 Olha só pessoal Meio quilo de mel 3,49 euro Seriam 18,32 reais Na cotação de hoje Tem vários tipos de café Gente Café que não falta aqui na Alça Esse povo consome muito café 2,98 euro Esses são os cafés Que eu sempre compro Caputino São muito bons E um preço muito bom O Nesse café está em falta Tem esse daqui também Olha pessoal O Milka está na promoção 3,69 Está por 2,49 300 gramas E olha só 1,98 Esse é de 150 gramas Salgadinhos Esse daqui É um dos favoritos Das minhas crianças 2,99 euro Os favoritos Da minha filhinha Anabelle E esses palitinhos Também são muito consumidos Pelos austríacos Olha só 65 cent Vinhos também Não faltam aqui Gente Olha quanta opção E preços maravilhosos Olha só Música 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 Vodca O que vocês estão achando Dos preços Eu sempre estou colocando Alguns preços em reais Para vocês terem uma base De valores Para vocês terem uma noção De quanto custam As coisas por aqui Claro que Lembrando né gente Nosso custo de vida Ele é mais baixo E também a gente Tem outro salário Aqui Não dá para comparar Com o salário brasileiro E olha só Quanta coisa bacana Nesses mercados Muita roupa maravilhosa Uma qualidade muito boa Eu acho incrível os preços Quem de vocês compra ração Para gatos Olhem só Aqui tem bastante opção E também os preços São muito bons Olha isso gente É claro que o dog É claro que o dog Também tem a ração dele Olha só 10 quilos de ração Por 10 euros Para quem sempre me pergunta Fábio Onde tu compra as botinhas De inverno Para as crianças Aí ó No mercado gente 8 euros Maravilhosas Super quentinhas E olha só Quanta opção de cores Pantufinhas Tenezinhos Olha só Esses tênis assim ó Todo forrado por dentro Super quentinhos Eu sou uma pessoa Que compra muita coisa Aqui nesse mercado Produtinhos Para lavar roupa Eu sempre compro Esse pó da Ariel E tem o líquido também Para 40 lavagens 10 e 79 Aqui estão os detergentes Olha só 99 cent 1 e 29 Tem também os amaciantes Produtinhos para limpeza Esponjinhas Tem muita opção Aqui nesse mercado E preços muito bons 2 euros e 49 cent Leap cooking E olha só Temos panetone também Estamos já em clima natalino E eu gosto demais Mostrar os preços Para vocês Quando vocês vierem Para cá turistar Vocês já sabem Que vale muito a pena Ir no rofer Fazer uma comprinha 6 euros 5 quilos de batata Essa aqui está 2 e 99 Olha só O pepino está 99 cent Tomates Gente Olha que tomates Lindos Por 2 e 29 Aqui em cima Também tem mais opção De tomates Olha só 2 e 99 2 e 29 Energético Gente Olha só Um fardinho Que vem 6 Dentro Por 8 e 69 Aqui também Temos muitas Fraldinhas Para os bebês Temos papinhas Olha só Os preços Gente 99 cent Aqui ó 1 euro e 19 cent Vamos lá Quero mostrar para vocês O preço da tilápia Aqui na Áustria Gente Os peixes Olha só Temos de 5 e 39 Também temos mais opção Aqui ó 4 e 49 6 e 49 Esses peixinhos A gente compra bastante 2 e 99 A gente faz no forninho É muito bom E olha só Mais opção de roupa Gente A partir de 1 euro 3 euros 5 euros Olhem isso gente Imperdível Para o inverno Gente Muita coisa boa Olha só Tenizinhos Por 7 euros E olha que lindo O azeite de oliva Aqui na Áustria Está 7 e 99 Seriam 41 reais 94 cent Esse molho de abóbora Gente É uma delícia Para colocar na salada Muito bom E também Esse óleo de coco Gente Olha só 1 e 99 O preço do leite Gente 89 cent 1 litro de leite Seriam 4 reais E 67 centavos 15 ovos Gente Por 2 euro 95 cent 5 reais E 25 centavos 2 quilos de galinha 2 quilos 16 9 euro Cane A gente tem vários tipos Aqui O que é o seguinte Aqui Essa aqui É 65 de carne de porco E 35 de gado E ela está 1 quilo Está 6 e 99 Só que aqui Isso tem 50% de porco E 50 de gado E essa está mais cara Essa é 500 gramas Mais barata É mais cara Que é 500 gramas Esse é 1 quilo Ah tá Esse é 500 gramas E essa está 4,29 É mas é 50 de cada 50% de cada Ah tá E essa é um pouco mais forte E essa daqui Tem a pura de gado 50,50 50 gramas Está 4,99 É um preço Para tudo Lasanha Gente Às vezes Enquanto eu compro Essa lasanha Ela é bem gostosa Por 3,99 euro Olhem só Quanta opção De salsicha Gente Esses austríacos Comem muita Salsicha Essa daqui Que é uma salsicha Com queijo Muito consumida Aqui na Áustria Então a opção De salsicha Não falta E olha os preços 2,79 euro Essa daqui 2,98 Essa também Eles fazem grill Por 3,99 euro Essa daqui Também Tem tipo um speck Ao redor Um bacon Por 4,29 Essa eles fazem Cozida na água Gente Speck Bacon Esse daqui Que a gente usa Para fazer kneder soup Aquela sopa deliciosa Que eu já mostrei Para vocês 3,49 Também tem muita Opção de salame Gente Olha só Salame muito bom Por um preço bom Também 5,79 Olha só Um salame muito gostoso Esse outro aqui Também eu sempre compro Por 7,99 euro Tem muita opção De sardinhas Gente Sardinhas Olha só E um preço Também muito bom 1,79 1,99 89 cento Aqui temos o pepino Em conserva Gente Por 99 cento Olha só Quanta opção 1,69 1,29 Queijos 3,79 Esse queijo aqui É uma delícia Para fazer pão de queijo Tem essa opção Também Gente Olha só 2,99 Aqui vocês já estão vendo Uma mãozinha Ela está escolhendo O iogurte dela Esse é o preferido Da casa 2,19 Esses são os nossos Iogurtes preferidos Esses daqui De café Gente São maravilhosos São muito bons Eu amo E a minha Anabelle também E o preço 39,100 Tem mais opção Aqui De frutas Pêssego Morango Tem de baunilha Ó gente Batata 2 kg De batata Para el fray Está 3,39 Quanto estão Os croquete 2,59 Essas aqui também São bem gostosas Para assar no forninho E aqui estão Os frios De verdura Ó 1,99 São mais ou menos Os preços Entre 2 a 3 euros Pacote assim Isso aqui com manteiga Gente Uma delícia Mas pega ou demorando Isso mesmo Obrigada Olha o Eram Gente A nata A tal da nata Que da Alstria Que a Fábio no início Não sabia O que que era Essa daqui 79,60 Maçã Essa é de laranja 2,19 Mas tem Essa é de frutas Não Essa é de laranja Aqui embaixo Laranja Essa é misturada De maçã De frutas E sei lá o que É multivitamin Mas não tem hoje E aqui são os puros Os puros Hora de passar no caixa E olha só Aqui ninguém ajuda a gente Todo mundo Precisa colocar Sua própria mercadoria Em cima da esteira Não tem ninguém Que vai te ajudar A empacotar também É tudo você mesmo Que faz Gente Esse carrinho de compra Deu 176,87 euros São quase mil reais Em compras Mas não se assustem No preço Gente É porque realmente O euro está alto E a gente precisa trabalhar Aqui na Áustria No final de semana Se você trabalhar Num sábado Aqui Você consegue fazer O seu rancho Da semana Tranquilamente Eu espero que vocês Tenham gostado Então escreva aqui Nos comentários Se você gostou Desse vídeo Se realmente Vocês gostaram Dos preços Então deixem o like De vocês E me sigam também Na plataforma do Instagram Lá eu compartilho Muitos looks do dia E muitas lindas paisagens Com vocês Um beijo Bem grande No coração de cada um de vocês Até o próximo vídeo Tchus